Atenção Largada Para o quarto páreo do programa Pela baliza 1 Cash Demand tenta a primeira Vai sendo atacado lá por fora pelo Jade Rafaela Jade Rafaela foi para a vanguarda Tirou um corpo Um de luz Cash Demand em segundo Canta aberta em terceiro Lelup, Mecham e Tchaikovsky lutam pela quarta colocação E em último Energia Golias Vão da primeira para a segunda metade da reta oposta E o Jade Rafaela Segue ensinando o caminho Dois corpos Cash Demand em segundo Canta aberta melhorou para terceiro Energia Golias vai passando para quarto Lelup, Mecham em quinto Deixou o Tchaikovsky em último Entraram pela grande curva Ponteia Jade Rafaela Cash Demand já algo empurrado É o segundo Canta aberta em terceiro Lelup, Mecham em quarto Junto aos paus Energia Golias em quinto Em último segue o Tchaikovsky Final da grande curva Aproximam-se da reta Contorna a curva de chegada Entram pela reta final A 600 do espelho Ponteia Jade Rafaela Ele tem 2 e 3 Energia Golias Começa a avançar ali por dentro Para tentar a segunda colocação Porque o Jade Rafaela Tem 2, 3 e 4 Ali por dentro O Cash Demand Começa a avançar para cima do ponteiro E Tchaikovsky Começa a surgir Uma boa atropelada aqui por fora A 300 do vencedor O Jade Rafaela Nem resiste o ataque do Cash Demand Por fora O Tchaikovsky vem se chegando Na terceira colocação O Jade Rafaela Largou Tomou a ponta E está resistindo Avança Tchaikovsky Vem tentar a primeira colocação Cruzam a faixa final Talvez por fora Vantagem para Tchaikovsky Deixando na segunda colocação Meia dúzia Jade Rafaela Depois Cash Demand Lelope Mecham Energia Golias E canto aberto O resultado do quarto páreo Que acaba de ser disputado No hipódromo da Gávea Anunciamos a vitória do 4 Tchaikovsky Na direção de Muriel Silva Machado